Esse homem de 35 anos é suspeito de participar de um assalto num hotel no centro de Juiz de Fora em outubro do ano passado. Ele já estava preso por causa de um furto em dezembro. A investigação ela iniciou no mês de outubro na data dos fatos, entretanto ele foi preso em flagrante em dezembro pelo crime de furto. E aí hoje a gente está dando cumprimento formal no mandado de prisão que foi expedido em razão do roubo. No assalto ao hotel, o homem fingiu querer se hospedar com uma comparsa, que ainda não foi identificada pela polícia. Ele entrou juntamente com uma mulher, fingiu que era hóspede. No momento de preencher a ficha de identificação, ele anunciou o assalto, utilizou para ameaçar as vítimas um objeto rudimentar de prego e madeira e subtraiu a quantia de 270 reais. O suspeito vai prestar depoimento na Delegacia de Repressão a Roubos para dar informações que possam levar à conclusão das investigações. Nós estamos aguardando o interrogatório para poder concluir as investigações. Já tem várias passagens por crimes contra o patrimônio, ameaça, furto. Obrigado. Obrigado.